Essa foi a última lição para o resto da minha vida. Eu compreendi que eu era apenas um canal comunicando mensagem de Deus à congregação. Ao mesmo tempo, eu entendi que meu temor era causado por orgulho. Eu estava com medo de parecer um tolo em frente aos meus amigos e meus líderes. E, novamente, se eu fosse o único evangelista do mundo, não teria problemas. O meu problema era a competição. Colegas, a mensagem não é nossa. Somos apenas os canais que a comunicam. Vamos comunicar a palavra de Deus como mensageiros de Cristo pela autoridade do Espírito Santo. Lembrem-se das palavras de Paulo aos cristãos de Corinto. E Deus nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Nós, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo através de nós. Mais uma coisa. Ao contrário de um pastor que encontra a mesma congregação domingo após domingo, e, portanto, precisa preparar uma nova mensagem para cada culto, o evangelista prega a pessoas diferentes sempre que ele conduz uma cruzada evangelística. Isso significa que, de vez em quando, ele vai repetir uma mensagem. Há um limite para o número de mensagens de salvação, diferentes que você pode pregar. A natureza pecaminosa do homem é a mesma em todas as regiões do mundo, e tem sido a mesma através de todas as gerações. Da mesma forma, não há substituto para a história da redenção. Esses são fatos que não podem ser alterados. E esta é a mensagem que vamos repetir vez após vez, e é assim que deve ser. Menciono isso porque poderia ser fácil para o evangelista tornar-se mecânico em sua pregação, comunicar a mensagem de memória sem a unção do Espírito Santo de Deus. Se o Espírito de Deus não renovar essa mensagem em nosso coração, a pregação pode se tornar nada mais que uma apresentação. Podemos até ter o carisma que vai motivar pessoas a vir à frente, mas se o Espírito Santo não as trouxer, sua libertação será tão ineficaz quanto a nossa mensagem. Jesus deixou isso bem claro. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Adotei uma prática que me ajuda a manter viva a mensagem que Deus colocou no meu coração, mesmo que eu a tenha repetido muitas vezes. Quando estudo a mensagem novamente em espírito de oração, meditando novamente no material e revisando o esboço, ela se renova para mim como se eu estivesse pregando pela primeira vez. A mensagem em si merece esse cuidado. E mais até do que a mensagem, o povo a quem estou proclamando essa mensagem merece esse cuidado. Então, amigos evangelistas, não importa quantas vezes preguemos uma mensagem, nunca se aproxime do púlpito sem pedir a Deus por uma unção renovada sobre essa mensagem. Se ela não nos inspirar, ela não vai inspirar a nossa audiência. Número 6. O evangelista depende do espírito que ande em sua busca espiritual. Acima de tudo, não esquecemos de que a mensagem nunca será mais ungida do que o mensageiro. Foi por isso que Jesus exigiu uma coisa específica dos seus discípulos. Atos 1, versos 4 e 5 Determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvisteis. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Quando eles perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Ele respondeu, O batismo do Espírito Santo de Deus é o que Jesus disse aos seus discípulos que eles precisavam. E Lucas, no livro de Atos, relata o cumprimento daquela promessa. Atos 2, 1 a 4 Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, vem do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Segundo, o Espírito lhes concedia que falassem. Dr. Billy Graham, em sua obra, em padrão bíblico para evangelistas, escreve, O Espírito Santo é o grande comunicador. Sem sua obra sobrenatural, não haveria conversão. Satanás coloca um véu sobre a verdade, e esse véu só pode ser penetrado pelo poder do Espírito Santo. É a terceira pessoa da trindade que toma a mensagem e a comunica com o poder aos corações de homens e mulheres. O Dr. R. R. Torrey, em seu livro Por que Deus usou o D. L. Moody, relata o incidente que aconteceu na vida de Moody. Foi no dia do encerramento da Conferência Estudantil de Northfield, no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos, em junho de 1894. Estudantes de Universidade da Costa Leste tinham se reunido ali, e Moody pediu que o Dr. Torrey pregasse sobre o batismo com o Espírito Santo. Ao meio-dia daquele domingo, quando o Dr. Torrey terminou seu sermão, ele olhou para o seu relógio e disse aos estudantes que Moody estava convidando a todos para subir a montanha às 15 horas. Então ele acrescentou, Voltam três horas para as 15 horas. Alguns aqui não podem esperar três horas. Vocês não precisam esperar. Voltem para os seus quartos ou qualquer outro lugar onde possam ficar sozinhos com Deus e resolvam essa situação com ele. Às três da tarde, todos os estudantes, junto com Moody e o Dr. Torrey, 456 pessoas ao todo, começaram a caminhada rumo ao topo da montanha. Vou citar o resto da história diretamente do livro do Dr. Torrey. Depois de algum tempo, Moody disse, Acho que não precisamos ir adiante. Vamos sentar aqui. Sentamos em troncos e tocos de árvores e no chão. Moody disse, Alguém de vocês, estudantes, tem algo a dizer? Acho que cerca de 75 deles se levantaram um após o outro, dizendo, Sr. Moody, eu não consigo esperar até as três horas. Estive sozinho com Deus desde o culto da manhã e eu creio que posso dizer que fui batizado com o Espírito Santo. Quando esses testemunhos terminaram, Moody disse, Jovens, não vejo razão alguma porque não podemos nos ajoelhar aqui, agora mesmo, e pedir a Deus que o Espírito Santo caia sobre nós da mesma forma como caiu sobre os apóstolos no dia de Pentecostes. Vamos orar. E nós oramos ali na montanha. Dr. Torrey termina o seu relato com este apelo. Senhoras e senhores, isso é o que todos nós precisamos, o batismo com o Espírito Santo. Para encerrar, gostaria de dizer que, embora todos nós aqui tenhamos submetido nossas vidas ao Senhor e Jesus Cristo, e embora todos compreendamos que é somente uma igreja, a igreja da qual Jesus disse, Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E embora todos nós, pela graça de Cristo, sejamos parte dessa igreja, é evidente que em certos assuntos bíblicos, especificamente o batismo com o Espírito Santo, temos diferenças de opinião. E isso é particularmente verdadeiro no que toca a maneira como o batismo do Espírito Santo se manifesta em vidas individuais. A vista dessa diversidade, precisamos ser muito compreensivos e não pensar que todos devem experimentar as bênçãos de Deus da mesma forma. O Dr. Billy Graham, na página 67 do livro Um Padrão Bíblico para Evangelistas, escreve, que nos sentimos cheios do Espírito Santo, renunciamos à nossa dependência de nós mesmos e da nossa própria força, e nos submetemos ao seu controle. À medida que dedicamos nossas vidas ao Senhorinho de Jesus Cristo todos os dias, o Espírito de Deus nos enche e nos capacita para o trabalho que Deus tem para nós. Embora nesse grupo tenhamos diferentes convicções com respeito ao batismo, com o Espírito Santo, o que Deus realmente quer de todos nós é uma dedicação completa e contínua de nossas vidas ao Senhorinho de Jesus Cristo. Precisamos continuar buscando o de todo o nosso coração até que saibamos que fomos batizados com o Espírito Santo de Deus. Não devemos depender de experiências passadas para o resto de nossas vidas. Precisamos buscar a plenitude do Espírito Santo todos os dias, como portadores da mensagem mais importante que o mundo já ouviu, a mensagem da redenção eterna. Então, que sejamos fiéis a essa responsabilidade sobre a direção de Deus, buscando cada um, à sua maneira, a plenitude do Espírito Santo de Deus. E agora vamos orar. Nosso Pai que está no céu. Estamos aqui porque o amamos. Estamos aqui porque atendemos o seu chamado. E estamos aqui porque submetemos nossas vidas ao Senhor pela pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Mas também reconhecemos a necessidade da plenitude do Espírito Santo em nossas vidas. Por favor, Senhor, preencha todos aqui presentes, não apenas neste momento, mas a cada dia de nossas vidas até o nosso último suspiro. preencha-nos com o Espírito Santo. Sem Ele não temos nada. Sem a unção do Espírito Santo não temos nada. E não somos nada. Que busquemos a Deus, não só por uma mensagem ungida, mas que busquemos por uma vida ungida. Esteja sempre conosco, Senhor. E tudo isto te pedimos em nome de Jesus. Amém.